Bem conversando esses dias todos, hoje infelizmente aconteceu o contrário daquilo que a gente queria. Eu disse que nesse momento de construção de time, o ideal é você ganhar os jogos. Mesmo com o time em construção, a gente logicamente confiou no poder que tem jogar aqui nos aflitos, com o nosso gramado, os jogadores também sabem da importância e da pressão que isso exerce sobre os jogos. Era um jogo contra um time que nós tínhamos condições, pelo menos teoricamente, de ganhar o jogo e essa era a ideia. Agora, cabe a mim, como treinador, tomar as decisões, fazer as mudanças e achar o time ideal para a gente continuar na construção desse trabalho. Infelizmente, a gente perdeu o jogo, ninguém queria isso. Mas o Vitória também jogou, o Vitória jogou bem. Acredito que no primeiro tempo achou dois gols, mas não jogou melhor que a gente, mas achou dois gols em momentos importantes do jogo. Um quando o Eli e o Caio saíram, na jogada seguinte a gente sofreu o gol e já os 47 de primeiro tempo nos acréscimos, um chute bem dado, tenho que parabenizar o jogador aí de muito longe, acertando o ângulo, e aí dificultou bastante a nossa vida. Agora, como eu disse, cabe a mim achar as saídas para a gente levantar. Alguns jogadores chegaram, que ainda não estão inscritos, outros virão ainda. Agora, como eu disse, o treinador está aqui justamente para isso, para achar soluções. Agora não é momento de terra arrasada e estamos tristes, estamos. Mas isso faz parte do futebol, esse tipo de situação. A gente tem que estar preparado.